E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star e hoje eu quero trazer um lembrete para todo mundo que tá jogando o jogo e especialmente para os novos jogadores que estão entrando agora ao jogo, tá certo? Vamos olhar aqui os eventos. Como vocês podem ver, falta apenas um dia, na verdade dois dias, mas falta... mas aqui tá marcando como um dia que todos esses eventos aqui irão chegar ao fim. Como vocês podem ver, a verdade entre 0 e 1, a ameaça do passado, a hora do quiz do Kofaz, o Alexandrite, o Alexandrite ele vai dar reset de mais uma semana, então não se preocupe com isso ainda, a invocação dos personagens e das cartas do banner Ultimate e a invocação do Magak. Como vocês podem ver, esses eventos estarão saindo aí de exibição aqui do jogo, não estarão mais acessíveis depois de hoje, não, depois de amanhã. Então é melhor vocês fazerem tudo o que precisam fazer, pessoal. Entre aqui, na verdade entre 0 e 1, né? Se vocês não completou o Rush Dungeon ainda, completem, né? Especialmente se vocês quiserem pegar as cartas aqui, como vocês podem ver, eu já peguei todas as cartas, já fiz as minhas invocações, né? E também tem os caixinantes aqui que eles dão por dia, recomendo sempre comprar. Essas lojinhas aqui, elas vão ficar disponíveis ainda por alguns dias, eu acho, né? Não tenho certeza, mas é importante vocês farmarem, né? Pra esse evento aqui, vocês têm que ter todos os Ultimates e as cartas dos banners para pegar mais recompensas. Além também que ele dá, né, diariamente ele dá rubis, 50 rubis aqui e 50 no capítulo 3. Então é importante vocês fazerem isso daqui, pegarem todas as recompensas, pegarem as cartas, principalmente quem não puxou o banner dos Ultimates, essas cartas aqui são importantes, porque podem ser um segundo jeito de você aumentar o poder e dano dos seus personagens Ultimates, né? Inclusive só funciona para o Ultimates essa carta aqui, pessoal. E é importante vocês fazerem isso daqui, completar isso aqui o mais rápido possível, senão vocês serão prejudicados. É claro, quem está colecionando os rubis não deixar de fazer as missões diárias aqui e pegar os rubis. Tá certo? Vamos voltar aqui novamente. Tem a ameaça do passado. A ameaça do passado são as torres, né, dos personagens, como vocês podem ver. Vocês precisam ter os personagens para completar as torres. É 30 andares cada personagem, como vocês podem ver, eles dão rubis, além de outras recompensas. É importante vocês completarem e fazerem os desafios. Como vocês podem ver aqui, tem alguns desafios que eu não fiz, porque eu não possuo o personagem, tipo, eu não tenho o Saiki Ultimate, eu não tenho o Kusanagi, então tem alguns rubis aí que eu não peguei. Mas mesmo assim dá para completar com uma H, quem tem uma H e despertar três aí, dá para concluir isso aqui de boa. E tem a última torre que de recompensa está dando mil rubis. Então é importante completar essas torres aqui, se vocês estão colecionando rubis para a sua conta. Vamos dar uma olhada agora no outro evento que está pronto para acabar. O Quiz do Joe. O Quiz do Joe você só precisa fazer ele uma vez, na verdade. Eu queria só dar aqui cinco rubizinhos e etc. Mas a verdadeira recompensa dele é as moedas do Magaki. Como vocês podem ver, vocês não precisam nem jogar o negócio. Vocês podem simplesmente entrar. Faça aqui a introdução. Espera começar. E já dá de desistir logo aqui. E já desabilita a Quiz aqui. Você já fez o Quiz. Eu recomendo, quem está começando a jogar isso aqui, eu recomendo vocês fazerem isso aqui até o final. Porque eles vão pegar muitos itens. Mas quem é veterano, como eu, já tem trocentos desses itens aqui. Eu tenho de sobra isso daqui. Então para mim não faz falta eu ficar dando kit no negócio. Mas é mais importante mesmo por causa das moedas do Magaki. Tá certo? E vamos ver aqui os outros eventos que eles vão para terminar também. Nós temos aqui as invocações. Quem ainda não fez as invocações do personagem, eu sugiro começar a fazer isso agora. Deixa eu já até usar minhas últimas moedas do Magaki aqui. Tem que pegar aqui. Já vou usar aqui. Vai que esse vídeo me dá sorte, eu tiro uma memória do Magaki. Eu acho difícil, hein? Mas vamos lá. Então eu recomendo vocês também. Se vocês têm algum personagem para fazer invocação. Se vocês pegaram seus 50 mil rubis aqui, né? Os 54 mil rubis gratuitos. Você tem que gastar imediatamente porque isso vai sumir. Não adianta vocês ficarem perdendo tempo aí segurando. E eles não vão permanecer na sua conta. É, não peguei, né? A minha última invocação no Magaki aqui deu em absolutamente nada, né? Então novamente, se vocês pegaram os rubis aqui, né? Os rubis, ó. Falta um dia também para acabar o evento de compensação de rubis. São 54 mil rubis para quem está jogando desde 2020, né? E quem começou a jogar agora vai pegar 20 mil rubis. Então peguem esses rubis. Usem eles o mais rápido possível. Tenta, invista no personagem que vocês querem. Vocês querem a Maki? Vão na Maki. Quero o Ash com o Ash. Não importa. Faça aquilo que vocês acham que é melhor para a conta de vocês. Tá certo? E também o que é mais importante é o Magaki. Magaki não, o Mukai. O Mukai, ele é totalmente gratuito. Esse Mukai Ultimate aqui, né? E a gente precisa resgatar ele antes da data final aqui. Falta um dia. Na verdade são dois dias. Mas então falta dois dias aqui. Dia 19 esse evento vai acabar. Então a gente tem que resgatar esse Mukai aqui o mais rápido possível. Quem começou a jogar agora e ainda não resgatou o Mukai, para o que vocês estão fazendo. Vou mostrar aqui onde que você pega ele e qual é o cupom que vocês têm que usar, beleza? Esse personagem foi dado evoluído no máximo gratuitamente. Então eu recomendo vocês fazerem tudo para pegar esse personagem, porque ele é o começo da nova era do Kofaz. É com ele que muitos novatos começaram o jogo. E se você não pegou ainda, essa é a última oportunidade para você pegar e garantir ele agora. Então, eu vou colocar aqui a outra tela rapidinho. Aí, beleza? Coloquei aqui, ó. Vocês vão entrar aqui no site do Kofaz, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vão entrar nesse site aqui. Vocês podem fazer esse registro aqui, ó. De você ganhar o Celebration Gift, como vocês podem ver. Esse Celebration Gift aqui vai dar para vocês... Esses cupons aqui vão dar 10. Esse aqui vai dar 100 invocações de cada. Então, pegue esse daqui e tenta invocar. Tenta tirar o Ash ou a Maki ou as cartas aqui de batalha do modo Ultimate, beleza? Você tem que colocar seu e-mail. Vai mandar aqui para a Claim Gift. Aí, você entra no seu e-mail e pega o cupom e vem aqui. Aí, tem os lutadores, né? Que, no caso, é o Mukai, que é o mais importante desses aqui, né? Que ele vai ser entregue de forma completa, ó. Tem até terça-feira, dia 19, como vocês podem ver aqui. Então, vocês têm que vir aqui, ó. Vocês têm que copiar esse cupom aqui, que é o F03 Mukai. E ir direto ali no site e resgatar ele, tá certo, pessoal? Não percam por nada. Vou até clicar aqui para vocês verem. Ele vai abrir essa janela aqui mostrando onde vocês podem resgatar os personagens, né? Vai ter um sitezinho aqui embaixo, ó. Direct Link aqui, ó. Você clica nesse site, nesse link aqui. Ele vai te mandar para essa página aqui. Aqui, você vai colocar o seu código de membro, que é o PID, né? O Player ID. Você vai entrar aqui. Eu vou até mostrar para vocês rapidinho aqui. Deixa eu só colocar aqui. Rapidinho aqui. Você vai entrar aqui, ó, nessa opção e vem aqui em... Não, aqui não. Você vai clicar aqui no seu ícone aqui. Ele vai abrir uma janela e ele vai ter o seu PID. Tá certo, pessoal? Então, voltando aqui novamente, como vocês podem ver. Vocês vão colocar o seu PID aqui e vai digitar aqui QF03 Mukai. Colocou esse código aqui. Pronto. Já era. Você pode até dar um copy aqui, ó. Para ser mais fácil. Vem aqui. Bota isso aqui. Coloca o seu PID e pronto. Você já vai receber o Mukai na sua conta totalmente evoluído. É claro que para pegar as cartas de batalha dele com os finalizadores e as pedras, vocês vão ter que fazer umas missãozinhas aí. Então, é bom vocês correrem com essas missões também. Tá certo? Não perca a oportunidade de ter um personagem ultimamente totalmente despertado na sua conta. Vai te ajudar muito. Eu garanto. Então, é isso, pessoal, né? Esse é o vídeo de hoje. Era só essa informaçãozinha aqui. Lembrando vocês. O evento tá acabando. Quem ainda não concluiu esses outros eventos aqui, ó. Né? Todos esses aqui, ó. Tem vários eventos aqui que são... Que vocês precisam usar também pra vocês pegar. Tem vários itenzinhos pra craftar. As pedras. As missões do Magaki. Façam tudo isso enquanto ainda há tempo. Não deixem o próximo dia, né? E tem aqui, né? A última coisa que faltou terminar aqui é concluir o modo história do jogo aqui na dificuldade normal. Coisa que eu já estou fazendo, já estou providenciando. Então, recomendo vocês fazerem todas essas missões aqui o quanto antes. Tá certo? Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de não abrir na janela aqui. Oh. Tá. Enfim. Acabei esquecendo de ativar o negócio aqui, mas vocês entenderam. Mas, enfim, pessoal. É isso, né? É só esse lembretezinho que eu queria dar pra vocês. Novamente, não percam esses personagens. Não percam esses itens. Esse evento aqui é muito importante. Né? A partir de agora, é capaz da Netmarble apenas focar em personagens ultimate. Então, se você não tiver pelo menos uns dois ultimates aí evoluídos, bem evoluídos, vocês não irão conseguir progredir nos próximos eventos, né? Agora as coisas têm a tendência de serem um pouco mais difíceis, né? Eu já recebi reclamações aí de outros players nos comentários dos outros vídeos dizendo que eles não estão conseguindo fazer os eventos. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui pra reforçar. Pega o Bukai, pega os vubis gratuitos, utiliza todas essas coisas logo o quanto antes, antes que chegue ao fim. E depois eu farei um vídeo, né, tentando me comunicar, mostrando a minha comunicação com a Netmarble sobre essa questão de players novos não estarem conseguindo jogar o jogo porque está muito difícil. Quem sabe eles recebendo uma comunicação de um criador de conteúdo que eu faço, eles até pensem em alguma forma de poder ajudar esses players, né? Porque isso pode ser perigoso, né? Se a gente não tiver players free to play jogando, pessoas interessadas no jogo, a popularidade do jogo pode reduzir e bastante, né? Então, a gente não quer, nós não queremos que isso aconteça. Até porque a gente gosta de King of Fighters All-Star. Mesmo ele tendo suas falhas, os seus problemas ainda é um jogo que a gente gosta de jogar bastante, né? Eu especialmente. Então, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Vocês já pegaram o Mukai? Até onde vocês evoluíram ele aí no último Despertar? Foram até o Despertar 9 com ele? Diz aí nos comentários. E caso vocês tenham dúvidas de como pegar essas coisas, precisar de ajudinha aí pra poder resgatar o Mukai, onde fica o código PID, essas coisas, deixa aí nos comentários que eu estarei explicando passo a passo como vocês podem fazer, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos até a próxima. Falou!